Olá pra você que segue na sintonia, na companhia, acompanhando tudo o que sai, tudo o que aparece, tudo o que acontece no Facebook do portal SB Notícias. Começando agora mais uma edição do Boletim Cultural, onde você tem as melhores informações do final de semana, o que você pode e você deve curtir sozinho, com a família, com os amigos, tudo isso você encontra aqui. Hoje eu tô nessa poltrona maravilhosa, a produção conseguiu pra mim uma poltrona bem aconchegante, agora eu tô aqui, vai ser difícil eu conseguir me despedir de vocês, o programa vai ser cumprido hoje. Ó, começando o programa de hoje, agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1, Rede Big Forte. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, nessa você pode confiar e com essa você pode contar sempre, sempre, sempre. Neste ano de 2022, a Farmácia Prata 1 está comemorando 40 anos de história. Olha só, é a família do seu Luiz Osvaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Legal? Sem demora, vamos com a programação musical deste final de semana. Então, diretor, roda a vinheta. Muito bem, trazemos aqui sempre um barzinho muito legal, que é o Maria Bonju em Campinas, com deliciosas porções, chopp gelado, cerveja gelada, deliciosos drinks também, pra você, um lugar super aconchegante. Hoje, sexta-feira, tem Mal de Andrade, o duo, fazendo um duo ali com o parceiro, mandando o melhor do pop rock, do rock and roll também, a partir das 8 horas da noite, o Mal de Andrade. Já amanhã, tem dois acústicos no Maria Bonju, mandando o melhor também do pop rock e do rock, a partir das 8 horas da noite. Já domingão, encerrando o final de semana musical no Maria Bonju, tem ele, Nico Vilas Boas, mandando o melhor da MPB, lá no Maria Bonju, que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo, em Campinas. Legal, né? Muito bom. Seguindo aqui, um músico, uma banda que sempre está presente no Boletim Cultural, o The Ones, é, o The Ones, que hoje se apresenta no Rotabir, a partir das 7 horas da noite. O Rotabir, que fica na Avenida Silos, número 3591, em Americana. Muito bom, uma banda bem talentosa, que manda o melhor do pop rock, do rock and roll também. Já amanhã, sabadão, tem o vocalista do The Ones, o Juarez Angelini, com o parceiro, o Jonas Fishman, mandando o melhor do pop rock, do rock and roll também, é, lá no Quintal da Rô. Olha só que bacana, no Quintal da Rô vai ter o Juarez Angelini, com a participação do Jonas Fishman. E hoje tem este lindo, fofo, gostoso, que vos fala, Marcos Estevam. Eu vou me apresentar no Wine Music Bar, que fica na Rua das Acácias, número 270, no Jardim São Paulo, em Americana, tá bom? Eu te espero lá, caso você não tenha nada pra fazer, aproveita, né? Chama a esposa, o esposo, os amigos e vá no Vinum Wine Bar. Ó, vale lembrar que essas informações e outras mais, elas também estão disponíveis no Instagram do Boletim Cultural, tá bom? Pra você que não segue ainda, arroba Boletim Cultural, é o arroba do Boletim Cultural, pra você seguir. Lá também tem sorteio, tem vários sorteios lá acontecendo pra você sempre, sempre participar, tá bom? Não deixe de seguir a nossa página no Instagram. Legal? Maravilha! Fechado? Vamos agora a dicas de leitura, pra você que não gosta muito de sair, prefere ficar em casa, tem dicas de leitura, como sempre aqui. Diretor, roda a vinheta! Muito bem! Sempre dois títulos pra você aqui nesse quadro, dicas de leitura. O primeiro livro de hoje é Sonhe, Acredite e Faça. Um livro muito importante pra você ter aí na sua casa. Conheça a trajetória dos empresários visionários que começaram vendendo produtos de limpeza em uma Kombi e criaram um negócio bilionário. É, eles contam essa trajetória. Os três são os autores do livro, tá bom? É o seu Edmar, o Leandro e o Leonardo, que são os filhos do seu Edmar, contando a história, a trajetória da família até chegar ao um bilhão de reais vendendo produto de limpeza. E sabe o que eles ressaltam nesse livro? A importância de sempre, sempre continuar estudando, aperfeiçoando o seu negócio no atendimento, na disciplina financeira também, no tratamento com os colaboradores e muito mais nesse livro maravilhoso. Já o segundo título, ele é Vendas não ocorrem por acaso. O guia de vendas da equipe comercial é o livro de Tiago, com ser também um livro muito importante pra você ter principalmente na sua empresa, pra que você possa fazer a leitura, indicar, emprestar para os seus funcionários, para os seus colegas de trabalho, porque vendas não acontecem, não ocorrem por acaso. Lidar também com o ambiente adequado pra favorecer a venda, com a disciplina, que é muito importante para a venda também, com o atendimento, que é muito importante, mais do que o preço, muito mais do que o preço do seu produto. Então é um livro muito bacana pra você ter aí na sua casa, Vendas não ocorrem por acaso. Beleza? Legal? Legal? Ó, deixa eu dar um recado pra você, que foi ao médico, o médico receitou o medicamento aí, seja ele manipulado ou não, você pode e você deve contar com a farmácia Prata 1, big e forte, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos, atendimento de altíssima qualidade, atendimento nota mil, é uma farmácia completinha com vários os setores, com preços imperdíveis em todos os setores também, cosméticos, perfumaria, aqueles produtos de longevidade, né? O ômega 3, que é muito importante, o setor de bebê com mamadeira, com chupeta, com fralda, com lenço umedecido também, que é o lugar que eu estou mais frequentando recentemente, né? Então você pode contar com a farmácia Big e Forte Prata 1, que fica na Avenida da Indústria, número 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. Tá bom? Dado o recado, é a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família. Pois bem, vamos agora à programação do cinema. Diretor, roda a vinheta. Nas telas do cinema do MovieCon do Tivoli Shopping, estão em cartaz Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Tem a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Continua em cartaz Jujutsu Kaisen. E também segue em cartaz Sonic 2, o filme. Também tem a estreia de Cidade Perdida, um filme de aventura pra você e pra toda a sua família. E continua em cartaz o filme de classificação livre DPA 3, Uma Aventura no Fim do Mundo. Fica depois daquela montanha. Legal, essa é a programação do Cinema MovieCon, que vai até o dia 11 de maio, a próxima quarta-feira, tá bom? No mais, pessoal, eu vou me despedir de vocês, mas vou continuar aqui nesse sofá aconchegante, porque tá muito gostoso, nessa sexta-feira ainda fica melhor ainda. Todos vocês um forte abraço, um ótimo final de semana. Nos encontramos na próxima sexta-feira. Valeu! Tchau, tchau!